E aí galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Ota of One Terra, aqui é o Ota falando. Como amanhã nós vamos ter a expansão de Shurima chegando, eu queria trazer um deck que é assim, para os jogadores iniciantes que procuram fazer as missões diárias, no caso os bônus de XP quando você joga contra outros jogadores, sendo que a primeira vitória dá 400 XP a mais e a segunda 200 e a terceira vitória dá 100, muitas vezes a gente tem pouco tempo para jogar e gostaria de estar farmando XP para o baú cofre semanal chegar no nível 13 pelo menos para ter o máximo de recompensa dos baús, né? Então, tem esse deck aqui, que é uma ótima opção para quem começou a jogar agora, não tem tanta carta, porque além de ele só contar com um campeão, que é a Elise, ela é uma campeã que você ganha quando começa o jogo e só tem um campeão, né? Então fica muito fácil de você conseguir as cópias delas para montar o deck. E além disso, muitas das cartas que tem nesse deck são de custo normal para craftar elas, né? Temos a Cria Preciosa, que é normal, Observadora Estígia também, a Sabotadora e muitas dessas cartas você vai estar utilizando em outros decks, principalmente esses drops mais baixos, né? Que são muito presentes, como a Demolidor Imperial, que sempre está presente em deck de Burn por causa dos 2 de danos que ela causa. É um deck simples de jogar, basicamente você vai tentar dar o máximo de dano possível com as criaturas e posteriormente finalizar o oponente com as magias ou mesmo a Sombrofera, que com o Anoitecer você dá 2 de dano e se cura 2, aumentando um pouquinho também a sua vida e resiliência. É um deck que também tem a presença de muitas aranhas, por isso nós temos a Elise, que caso o Up dá uma condição de vitória muito forte. E além disso, nós tentamos abusar um pouquinho da mecânica de Assustador, aqui com a Predadora Desenfreada. Porque quando você já tiver um board mais ou menos montado no early game, você tem muitas cartas que tem Assustador, só podendo ser blocado por criaturas com pelo menos 3 de poder. Então, quando a gente desce a Predadora Desenfreada, nós tiramos o ataque dos oponentes, dos monstros das unidades, e conseguimos bater sem bloco, como se fosse um elusivo, só que mais restritivo. E para finalizar o oponente em dano mesmo, nós temos 3 de Zimar no deck. Esse deck aqui, antes de tudo, ele não é um deck competitivo, no sentido de subir ranking com ele. Você consegue até algumas vitórias, mas o principal objetivo dele é ser um deck rápido, em que você vai conseguir ganhar vitórias no normal game, que é onde eu vou estar jogando para mostrar. E caso você sinta que não vai conseguir ganhar, porque já perdeu o gás do seu deck, você pode desistir e já procurar uma outra partida, é um deck rápido, né? E nessa linha, para quem não tem muito tempo, é uma ótima opção. Vamos jogar alguns jogos, porque é mais fácil de demonstrar na prática. Vamos no normal game. E agora, com a chegada de Shurima, muitas cartas vão estar disponíveis para pegar nas recompensas, então, é justamente por isso que eu estou trazendo esse deck, para ajudar a galera a ganhar XP, para ir fazendo a trilha de recompensas mais fácil. E também porque as cartas vão ser utilizadas em outros decks, e a campeã só tem uma release. Ah, uma coisa que é legal desse deck também, é que ele é muito bom contra decks que demoram para desenvolver o board, decks de controle. Aqui até tem um drop legal 2, aqui a observadora não é legal, porque ela é boa com anoitecer. E como a gente está no turno de ataque, é interessante a gente ter alguma unidade batendo turno 1. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Infelizmente, não ganhei uma unidade turno 1, talvez eu compre ela, não foi o caso. Aqui a gente só passa. Essas sombras perseguidoras é uma carta muito boa, porque ela dá vantagem de carta, card advantage, né? E as suas criaturas sendo efêmeras não faz tanta diferença, porque basicamente, ela só tem que bater uma vez, no máximo duas. Aqui provavelmente ele deixou ver o que eu iria fazer primeiro, ele vai, vamos ver. É, ele deu um banquete, mas até aqui não tem tanto problema, porque o indivíduo que ele ia recuperar, ele deixou de recuperar. Eu vou tomar esse dano, porque o nosso objetivo não é ganhar na base do... num jogo prolongado. Aqui foi um bom... uma boa jogada para ele. Mas vamos ver aqui. Eu posso tentar fazer... Bom, vamos deixar ele trocar uma aranha. Vamos ver o que ele vai fazer. Desceu uma MF, isso aqui é complicado. O que dá para fazer, eu vou destruir essa carta, recuperar um de vida, dar um draw, e no próximo turno, se a MF for atacar, mas ele vai desenvolver mais o board, eu desço a Vigia Aracnídea para stunar ela. Ele mandou um emoji, porque eu acho que ele viu que o cara está demorando, né? Aqui é muito bom. Esse observador tem um custo baixo, eu consigo descer ela rápido. No próximo... Não, no próximo... Vamos bater. Provavelmente ele vai trocar uma. E essa daqui ele vai deixar, porque morre para a MF. Só que eu não vou blocar mesmo. Uma outra vantagem... É que ele não... Precisa... Ele não recupera a vida. Ó, como... Aqui é complicado, porque a aranha... Eu poderia ter tentado... Parar a MF, mas o que dá para fazer assim, a gente bloca aqui, ele bate com o epêmero, down de dano, meu morre, só que ele não vai bater na volta, porque ele não vai perder a MF aqui. Vai ser bom. Aqui eu tomo, sem problema. Quando essa carta descer súbito, aqui não compensa descer para... Porque eu quero usar essa carta para bater. Ele só passou, né? Não quis perder a MF. Bom, vamos com calma. Primeiro, eu acho que ele vai desenvolver o board também, só que no caso, a gente tem que manter pressão. Eu desci essa carta primeiro para dar o anoitecer. Agora eu vou descer a observadora. O problema é se ele tiver uma chuva de disparos. Bom, ele não tinha nada. Vamos ver o... Não, o que não compensa? Ou será que... Vamos fazer o teste, vamos ver o que vem. Vou tentar maximizar o dano. Vamos ver. Aqui eu já tenho quatro. Vamos descer aqui a quinta carta. Agora ele vai ter que descer alguma coisa. Ilha das sombras. Foi uma boa play para ele. Eu achando que ele não tinha recuperação de vida, mas o deck dele eu não entendi muito bem. Agora eu acho que meio que complicou para a gente. Ó, inclusive, nesse caso aqui, eu já vejo que vai ser difícil. Eu já vou dar Surrender. Vamos dar um bom jogo para ele. Eu não contava com aquela carta que dá... o Fulminante. Agradecer, né? Vamos para outra. Infelizmente, eu não contava com aquela carta. É um deck bem diferente o dele, inclusive. e carinha MF. Aí, de qualquer forma, quando você perde, você ganha 100 XP. Então, você está no lucro, já que aqui, no caso, o Beard vai só farmar XP. Bom, um outro deck com Ilha das sombras, então tem a alteração de vida. É um deck um pouco lento, porque provavelmente é endure. Aquela que perdura. Ó, aqui é uma mão boa. temos Lobo, Elise. Só que eu acho que eu não vou precisar dessas cartas, porque eu quero Drop 1, porque novamente a gente começou na Play. Mais uma vez, não veio carta Drop 1. Vamos só passar. Nada escapa do meu olhar. Aqui? Vamos ver. Eu posso descer a Elise? Sou eu quem puxa os filhos. Protejam nossos lares! Eu não acho que ele tem spell de... um de dano. E nem quero dar draw pra ele. Vamos tomar esse dano. Aqui eu vou desenvolver um pouco mais o Horde. Porque eu quero vir no turno... Depois que eu passar e voltar pra mim, eu quero vir com a Predadora. Bom, aqui é bom. Vamos ver o que ele tem aí. Se ele matar a minha Elise, eu... deixo outra Elise depois. Beleza, ele só blocou. Agora, provavelmente, vem Kalista. Eu vou upar a Elise tacando essa carta. Vamos ver o que ele tem. Eu vou arriscar. Eu acho que vale a pena se eu upar a Elise. Só precisa matar uma carta, mas... É, ele não tinha. Agora, ele... Inclusive, essa animação dela tem a ver com a Lore dela. Em outro momento, eu quero falar um pouquinho sobre a Lore. Aqui é bom? Não é uma carta que me faz muita diferença. Vamos só ver o que eu puxo aqui. Tá. Aqui seria interessante, mas eu acho que eu vou com essa carta aqui. porque vai me dar mais volume de ataque. Tá bom. Aqui ele vai dar muito dano em mim. Mas até aí não tem problema. Tá bom. Pega, pega! Vamos ver aqui. Hora de brincar, rapazes! Tudo bem. Pelo menos ele não tá upando a Elise. Isso é bom. Ah, aqui? Eu acho que não vai fazer tanta diferença, mas o problema é o Endure. vamos tomar, vai. Talvez seja uma mais coisa aqui. Mas agora eu tenho três, seis. Beleza, dá pra fazer isso. Vamos ver qual que é o Out dele pra isso. Se ele não tiver Out, vai machucar. Ah, outro lamento fulminante, mas a parte boa é que eu não desci. Mas eu não bloquei porque senão mais uma carta ia morrer. Bom, aqui eu imagino fazer isso. Porque a minha já vai morrer de qualquer forma. Pelo menos é mais dano. eu nem fiz as contas se bobear. Ah, não. Tá certo. Aquele não tá morto ainda. Não, não precisa se preocupar em puxar um dos dois porque, ó, ele tá morto. Eu acho que o deck serviu pra, pro propósito dele. vejam que eu podia tentar trocar, mas não compensa. É uma coisa que vocês sempre tentam observar. E esse deck não liga tanto pra receber dano, já que a ideia é ele destruir o oponente antes de você dele zerar a sua vida. Bom, só vou bater pra não segurar muita pressão. Ah, eu não expliquei, mas, ó, vejam que eles têm assustador e como deu certo o combinho. Não vai conseguir bloquear. É que conversando agora durante o vídeo, até parece que demora um pouco o deck pra jogar, mas, quando vocês pegaram o deck pra testar, vocês vão ver que é muito simples o jogo com ele e ele é muito rápido, muito rápido. Se não terminam nas criaturas, terminam nas spells. E isso que a gente pegou dois matchups um pouquinho desfavorável porque eles têm recuperação de vida. Geralmente, se o deck não tiver essa regeneração que pode vir de Onnia ou de Ilhas das Sombras ou outros, esse deck aqui acaba muito rápido com a vida do oponente. Eu vou deixar, como sempre, o deck na descrição do vídeo e espero poder estar ajudando vocês fazerem as suas vitórias diárias, ainda mais com a nova expansão chegando amanhã. Por favor, compartilhem o vídeo se puderem, se inscrevam no canal, deixem o joinha para ajudar a divulgar o vídeo e vamos estar trazendo mais vídeos de Runeterra no futuro também. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.